Simplifica. xy elevado a menos 2 vezes 2x ao quadrado sobre y ao quadrado, tudo elevado a 4. Vejamos o que podemos fazer aqui. Comecemos por esta parte da expressão. Se tivermos x sobre y elevado a n, sabemos que isto é o mesmo que x elevado a n sobre y elevado a n. Então, vamos aplicar isto aqui. Esta expressão, 2x ao quadrado sobre y ao quadrado elevado a 4, é igual a 2x ao quadrado elevado a 4 sobre y ao quadrado elevado a 4. E, como é lógico, ainda temos xy elevado a menos 2. Vou simplificar isto também. Sabemos que, se tivermos x vezes y elevado a n, isso será o mesmo que calcular as potências de x e y e depois calcular o produto. Isto é x elevado a n vezes y elevado a n. Se multiplicarmos xy por si mesmo n vezes, verão que isto bate certo. Teremos x multiplicado por si mesmo n vezes, se reordenarmos o produto, e y multiplicado por si mesmo n vezes. Se usarmos esta propriedade aqui, xy elevado a menos 2, é o mesmo que x elevado a menos 2 vezes y elevado a menos 2. E agora, o que podemos simplificar? Podemos voltar a usar esta propriedade aqui. Temos 2x ao quadrado tudo elevado a 4. E será o mesmo que 2 elevado a 4 vezes x ao quadrado elevado a 4. E agora, podemos fazer o mesmo no denominador. y ao quadrado elevado a 4, na verdade, vamos usar uma propriedade diferente no denominador. Temos y ao quadrado elevado a 4 e sabemos que, se tivermos x elevado a n e y elevado a m, será o mesmo que x elevado a n vezes m. y ao quadrado elevado a 4 é o mesmo que y elevado a 2 vezes 4, ou seja, y elevado a 8. Aqui temos x elevado a menos 2 vezes y elevado a menos 2. Pensemos no que significa x elevado a menos 2 e y elevado a menos 2. x elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado. y elevado a menos 2 é o mesmo que 1 sobre y ao quadrado. Vamos reescrever a expressão nestes termos. Isto é o mesmo que 1 sobre x ao quadrado vezes 1 sobre y ao quadrado. Portanto, podemos escrever 1 sobre x ao quadrado e y ao quadrado. Isto e isto são exatamente o mesmo. Vejamos o que conseguimos fazer agora. Temos uma última coisa. Não, afinal, não é só mais uma coisa para resolver. São várias. Temos x ao quadrado elevado a 4. Mais uma vez, podemos usar esta propriedade. Isto é o mesmo que x elevado a 2 vezes 4. Esta parte, vou usar outra cor, esta parte simplificada fica x elevado a 8, 2 vezes 4. E esta parte, 2 elevado a 4, fica 2 ao cubo é 8. Portanto, 2 elevado a 4 é 16. Isto é igual a 16. Assim, a expressão simplificada fica. E se multiplicarmos por isto, vou multiplicar as duas frações. O numerador fica 16 vezes x elevado a 8. 16 vezes x elevado a 8. Tudo isso sobre... Temos x ao quadrado. x ao quadrado. E depois temos y ao quadrado vezes y elevado a 8. Quanto é y ao quadrado vezes y elevado a 8? y ao quadrado vezes y elevado a 8. Temos o produto de duas potências com a mesma base. Por isso, podemos somar os expoentes. Fica y elevado a 2 mais 8, ou y elevado a 10. y ao quadrado vezes y elevado a 8 é igual a y elevado a 10. E estamos quase. Ainda podemos simplificar mais uma coisa. Temos x elevado a 8 sobre x ao quadrado. E sabemos... Vou escrever a propriedade. Se tivermos x elevado a m sobre x elevado a n, isso será igual a x elevado a n menos n. Então, x elevado a 8 sobre x ao quadrado é o mesmo que x elevado a 8 menos 2, ou x elevado a 6. Então, esta expressão simplificada fica... 16 vezes x elevado a 6. x elevado a 6 sobre y elevado a 10. Tudo sobre y elevado a 10. E já está.